Obre a Cisimão 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 Por quê? Não, não é? Masa, você deve falar sobre isso. Não há uma coisa. Não, mas... Você não quer a fia? Eu não quero a fia. Eu tenho a fia. Eu vou. Masa, você deve mais ou mais ou mais? Masa, você deve falar sobre isso. Você deve fazer isso. Você deve ter cuidado com essa coisa. Mas você deve ter cuidado com essa coisa. Mas não se pode, mas não se pode fazer lá minha vida. Eu não me sou. É o caso, tu acha que é uma mulher que está me referindo? Tipo, eu estou ok. Eu não, eu não acho. Foi uma mulher que era uma mulher que não era assim, Então, eu vi que era uma mulher que estava... erklären em uma mulher com a presidência assim. Ela me livra para haver uma mulher. E isso você... Eu não acredito não. Por isso. Não tem problema. Porque vocês, Estados-se, mes lindos da América. Eu sei que vim aqui, e eu sei que vim agora, Eu vou te mostrar por isso por aqui. É para você que não카� Eu quero saber o que eu estou falando arrependimento. Eu vou te mostrar a pessoa que tem aqui. E nós conseguiremos fazer isso. Você trazemos o que nós queremos fazer isso. E eu estou fazendo isso pra cá. Eu estou dizendo que estamos aqui. É é. Não! Eu não quero falar isso na hora! Eu não quero falar! Mas porra as minhas coisas! Teste e o homem tem uma culpa! Ei!!! Ei, você não tem esse like aqui? Você tem que falar isso no meu país. Não! Não tem que falar, eu não tenho que falar! Você tem que falar! Tem que falar em primeiro lugar! Ei, ele tem que tomar con interests na minha vida. Ah! Eu não estou a palavra? Eu estou a palavra. Quem é que eu estou a medo? Oh! Eu estou a medo. Eu amo você também. Eu amo você, cara. A banha é muito importante. Para você. Que se você gostou. Ah! Inicia. Brêmia! Brêmia! Eu amo você. Eu amo você, também. Eu amo você também. Obrigado pelo sucesso. Obrigado por seu amigo. Eu gostaria de fazer isso Mas o que você quer dizer? Eu gostaria de jogar isso Eu sou meu pai Eu sou meu pai Eu sou meu pai Eu sou minha filha Eu sou meu pai Eu gostaria Eu gostaria de comer Eu gostaria Eu gostaria Eu me lembro. Eu não me lembro. Eu sou eu venha a esse dia e aí que eu sou a cidade. Eu sou que você não me faz o que não ia me fazer. Se ele não me fazer o seu pai, eu não me lembre, mas não me lembre. Eu não me lembre, mas que o que você não me faz com nada. Eu não me lembre, mas não me lembre. Eu acho que todos nós estão lágrimas. É isso aí? Como que você está aqui? À minha mãe, você vai sair aqui. Eu não estou aqui. Comentei aqui. Eu já falei. Então, eu não vou deixar muito tempo. Eu não vou deixar seu. Porque as papas, eu era como o meu filho, eu era uma coisa toda nova. Eu era assim. Porque você disse que era frio que você teve. Porque ela era sua mãe. Você conhecia a criança e pensou que ela morre com você. Ela só era para você. Ela já era chegando aqui. Ela censura ser uma ou acrescentada aqui. Eu ben sempre achou a gente. A pessoa antes de falar agora. É que eu tenho uma idade para você ir para você. É isso aí, é isso aí. Que é isso, quer dizer... Você entendeu bem? É isso aí que você sabe. É isso aí. Porque a minha esposa e o bebê. Do que eu estava olhando pro contemporâneo. Eu estava fazendo isso aí. Eu estou com você. Eu não sei. Eu tenho는 e eu. Eu tenho isso aí. Sim. Você não está achando que você não olha o que você quer por aí. Você não sabe o que você quer. Sim. 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 Isso mesmo. Isso mesmo. Eu gostei. Eu já mantido um e colar para você. Dati, porque você é uma pessoa que você faz um czas? Você conhece sua mãe? Hum. Como ela estávou? Davi, eu disse que pessoas estão procurando-se. Davi, Davi. Quando você sabe que você está assim, você não vai ter que ter cuidado. Sim. Como eu não sei quem ele é? Sim. Não, sim. Seus amigos seus amigos estão passando ora. Então, seus amigos estão passando para casa e ir lá. Eu não vou fazer isso. Você vai fazer isso? Você vive aqui? Você vive aqui? Você está aqui? Vamos lá. Não. Eu vou pegar ele para pegar ele. Ficou amigo, não dá pra pegar ele. Como é? Como você está? Aqui estamos olhando para mim. Você pode chamar de som do ouro para ver você mesmo? Você pode chamar de som do ouro? Você pode chamar de som do ouro? Você pode chamar de som do ouro? Não tem problema. Não tem problema. Eu não entendi. Não entendi. Não entendi. Mas se mantendi é muito. Não entendi. Eu não entendi. Não entendi. Eu não entendi. Não entendi. Eu sou uma mulher. Mas se você não entendi. Eu não entendi. Você não entendi. Eu não entendi. Sia. Como? Você não é um homem? Você não está se fixando? Ele não diz que o meu filho é um filho ou seu filho, se confunde à sua vida. Ele não faz como uma oportunidade. Se você não faz como se não. Às vezes você tem que ser mais firme, que é isso. Às vezes você tem que ser mais forte. Você não tem que acreditar que você tem! Se você não tem que ser mais forte e se torna a sua vida. Se não tem que for mais você não tem que ser mais forte. Sece Beni, você está me arrumando? Você está me arrumando? Eu vou te dizer, você pode te dizer, mas nós de te dizer, e você não faz isso em mimar. Eu disse que sece Beni, se você está me arrumando. Você não olha o meu xôo. Você é uma dica que você está me arrumando. Sece Beni, você está me arrumando? Ela persuade ela que não helebra-cabeira a vida, então não vai cuidar. porque então ela vai cuidar dela. Você não vai cuidar dela dela? Você vai cuidar dela dela dela. E o papo... Ela diz que ela vai cuidar dela dela. Sim. e eu aceito meu erro. Ok. Desperate conditions demand emergency actions. Ok. Vamos lá. 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 Tomalos. calls for stringent actions me and I say I'm the man me and I'm the man and I say never a rama has gotten the better of me once but not again I will show a rama that every bad kid meets and all crook they will see I can not hear O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só me suporta. O que é isso? Só me suporta. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Ei, ei, ei! Ei, ei! Você não tem nada de mim? Você não tem nada de mim? Você que me diz em mim? Você tem nada de mim? Ei! Nonsense! Você tem nada de mim? Por que você tem nada de mim? É isso! Não é isso! Aqui. 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 Você é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.